Vamos juntos, continuando com a sequência de HIIT. O HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. Bora começar? Gente, sem desculpa, você só precisa de um espaço plano e dar o máximo de si. Vamos lá, gente, em pé, pernas unidas, braços ao longo do corpo e começando. Com saltitos, você afasta braços e pernas ao mesmo tempo. Tá aí, nosso famoso polichinelo. Vamos intercalar o polichinelo tradicional, alternando braços e pernas na frente do corpo. Quer secar tudo? HIIT de 15 a 20 minutos. Pra isso, precisa manter uma rotina de treino frequente, sempre aliado a uma dieta. Ficou com preguiça? Tá com calor? Faz 20 segundos e descansa 60. Tá animado? Fez tudo a semana passada? Faz 60 segundos e descansa 30. Gente, super importante. Não se esqueçam de se hidratar com frequência. Gostaram das roupas? Segue lá no meu Instagram. Até semana que vem.